O que seria de mim, sem o amor de Jesus? Certamente eu morreria, pegado em uma cruz. Tudo o que ele sofreu, era eu que merecia sofrer. Mas ele de coração, me deu uma salvação, sem eu merecer. Quando não tinha Jesus, era triste o meu viver. Eu não tinha alegria, meu poder não conhecia, eu me devia padecer. Ah, se não fosse Jesus, o que eu me ia fazer? Minha vida era vazia, eu chorava noite e dia, meu destino era sofrer. Hoje me sinto liberto, meu poder do Senhor. Enquanto eu aqui viver, cantarei seu louvor. Porque desde o dia, que o anjo anunciou. Para a Virgem Maria, que o menino nascia, e era esse salvador. Quando eu não tinha Jesus, era triste o meu viver. Eu não tinha alegria, meu poder não conhecia, eu me devia padecer. Ah, se não fosse Jesus, o que eu ia fazer? Minha vida era vazia, eu chorava noite e dia, meu destino era sofrer. O meu destino era sofrer. Se queres ser um viciado, mal intencionado, então seja. Se queres ser homem valente, ser homem famoso, então seja. Ao invés de ser um crente, é ser diferente, então seja. Porém, eu não sou culpado, pois tenho de convidar para ir à igreja. Jesus está às portas para buscar o seu. Triste será para aqueles que abandonaram a Deus. Te arrepende agora, para sentir o prazer. Em ver o céu se abrindo, o salvo subir, e entre eles você. Se queres ser liberto agora de todos os vícios, então seja. Se queres ser valente, queres ser humilde, então seja. Você que sempre foi descrente, queres ser um crente, então seja. Jesus está às portas para buscar o seu. Triste será para aqueles que abandonaram a Deus De repente acordar para sentir o prazer Vem ver o céu se abrindo, o salvo subir e entre eles você Encontrei na Bíblia razão pra viver Eu que já não tinha para onde ir Mas alguém me disse Deus ama você Fiquei surpreendido com o que ouvi Até hoje mesmo quando alguém me vê Não acreditando começo a sorrir Outros me perguntam querendo saber O que eu fiz para conseguir Então lhe respondo com muito prazer Foi uma verdade que eu conheci Ela nos fala de uma cidade Tenho ansiedade de morar ali Fiquei preocupado quando me disseram Que os viciados lá não podem ir Fechei os meus vícios e meus compromissos Fui para a igreja e me converti Cheguei na igreja, fui bem recebido Comprei-vindo o que me comovi Ouvindo hinos e também mensagens Fiquei coragem e me decidi Quando alguém pegava que falou Jesus Tome sua cruz e segue-me Foi grande emoção no meu coração Levantei a mão pois não resisti Depois que aceitei como eu puder Até perdoar eu já aprendi Se até o fim eu permanecer Jesus me garante que eu vou subir Ele é o caminho, a verdade e a vida Só por meio dele lá podemos ir Se você quiser aceitar a Cristo O momento é este, ele está aqui Minha maior alegria foi ter encontrado Este caminho seguro que me leva a Deus Eu que já estava desesperançado Mas o sangue de Jesus me envolveu Valeu a pena ser crente Valeu a pena ser crente Vem ver um jovem perdido Ser encontrado Um escravo do pecado Sempre liberto por Deus Hoje agradeço a Deus Muito obrigado Obrigado Nada disso Nada disso eu merecia E Ele me deu Pelos meus méritos Nunca eu seria salvo A salvação para mim É dádiva de Deus Valeu a pena ser crente Valeu a pena ser crente Valeu a pena ser crente O diabo contra mim Vem crescer Vem ver um jovem perdido Ser encontrado Um escravo do pecado Sempre liberto por Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja o brilho que temos no rosto Jesus nos mandou que devíamos brilhar Nas trevas surgiu uma pura luz E este é Jesus, pois outra não há O Senhor transforma o mundo em fiel No céu infiel é só colmear Eu não sei o dia da sua vida Mas a voz ainda está a chamar Como me chamou Me chamou e chama também E eu me pergunto Por que tu não vens Como me chamou E chama também E eu me pergunto Por que tu não vens Por que tu não vens E eu me pergunto E eu me pergunto Jesus querendo minha alma O diabo também Minha alma queria Estava sendo disputado Entre dois grandes poderes Jesus queria salvar O diabo queria Comigo a salvar E eu não sabia Para quem torcer Para quem torcer Ouvia a palavra de Jesus Sentia grande emoção Sobre que ele curava E de graça dava A salvação Mas quatro a dele falava Para tudo a que eu deixar Desvalorizando a cruz Eu aclarava Legando Jesus Pensando que o mundo E a minha casa Um dia encontrei dois caminhos Um dos dois Que o mundo A vida eterna Mas fora do Cristo Era padecer Jesus é realidade E o mundo É só ilusão O crente é quem é a cruz Hoje sou O Senhor de Jesus A CIDADE NO BRASIL Enquanto eu aqui viver, sei que vou sofrer, sei que vou chorar Mas ter uma viva esperança, e mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar Aqui não será o meu fim, Cristo vem pra mim, um eterno lugar E quando eu vestir ver na glória, direi naquela hora, vou voltar O mundo é mesmo sim, tudo não pra me destruir Mas quero estar com Jesus, pra regar minha cruz, até quando eu perdi Eu não entendo, eu sofri, mas sei que Deus é mistério Por isso eu sou, bateço e choro, mas não desespero Parece que já me esqueceu, ou não sabem que existo, e também sou cristão Sou frágil assim como é você, procure me entender e me ter sua mão Não vamos esquecer o amor que Jesus montou em nossos corações Porque esquecer o amor que Jesus montou em nossos corações No mundo é mesmo sim, tudo não pra me destruir Mas quero estar com Jesus, pra regar minha cruz, até quando ele vir Eu não entendo, eu sofri, mas sei que Deus é mistério Por isso eu sou, bateço e choro, mas não desespero Eu sou, bateço e choro, mas sei que Deus é mistério A vós maridos, a mãe e as esposas, não deixe nunca esse amor se acabar Lembre que um dia você prometeu, perante a Deus, diante do altar Dizendo ainda que somente a morte tinha o direito de o separar Com pouco tempo você se mudou O seu lar abandonou, deixando a esposa triste a chorar Não foi só ela que entristeceu, o nosso Deus também triste está Os meus filhos perguntam chorando Com os olhos na grima, será que o papai ainda vai voltar? O nosso Deus lembrou que era difícil O homem sozinho está Falei uma companheira Para estar com ele e o ajudar No entanto você esqueceu Paltratou a pobre e saiu do lar E ela entristeceu Até os filhos teus Em ver sua foto começam chorar Não foi só ela que entristeceu O nosso Deus também triste está Os meus filhos perguntam chorando Com os olhos na grima, será que o papai ainda vai voltar? O nosso Deus também triste está Onde quer morar, existe uma alegria, que um dia vou participar, porém só existe o caminho que nos conduza até lá. Não adianta, ninguém distorce, irão se perder, nunca vão chegar. Oh Jesus, tu és o caminho, mesmo entre espíritos, contigo quer caminhar. Oh Jesus, tu és o caminho, mesmo entre espíritos, contigo quer caminhar. Ninguém vai somar de mim, todos irão me amar. Se quiseres também ir comigo, o caminho a mim, vou encontrar. Oh Jesus, tu és o caminho, onde os teus filhos devem andar. Oh Jesus, tu és o caminho, mesmo entre espíritos, contigo quer caminhar. Oh Jesus, tu és o caminho, mesmo entre espíritos, contigo quer caminhar. Oh Jesus, tu és o caminho, mesmo entre espíritos, contigo quer caminhar. Oh Jesus, tu és o caminho, mesmo entre espíritos, contigo quer caminhar. Oh Jesus, tu és o caminho, mesmo entre espíritos. Entre eles teus caminhos para Deus E a felicidade você vai encontrar Depois de ter encontrado Cuidado pra não vacilar Não esqueça que o crente precisa vigiar e orar Mas se alguém entristece, comece a cantar O segredo de encontrar a felicidade Vem aqui na vida e se testar Entregue seus caminhos para Deus E a felicidade você vai encontrar 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 E a felicidade você vai encontrar